É isso meus amigos, hoje tem vídeo diferente aqui no Camelo na Agulha, nós estamos fazendo reacts e clips que estão lançando essa sexta-feira, não é, Julie? Sim. Nos siga aqui no Instagram, está aparecendo nossos Instagrams do nada, se nos siga no Instagram, é do nada, se nos siga no Instagram. É, começa o vídeo assim, enfim, a gente segue. Enfim, nós já fizemos, estamos fazendo dois reacts hoje aqui em cima, no caso está aparecendo outro react que a gente fez do clip da Evelyn, Gabriela, cantora fera que está surgindo agora aí, e aqui ó, tem link na descrição para você ver o react do clipe dela, e nesse momento nós vamos fazer o react, como você já viu no título, do coral da Fá de Minas, que tem feat, tem participação especial. Gente, eu estava esperando muito isso para assistir esse clip. Eu também estava muito ansioso para assistir esse clipe, gente, a chuva lá fora está forte, mas é isso, quando a chuva está forte lá fora, a gente gosta de ficar em casa, é bem legal, com a família, vendo um filme, só que no nosso caso assistindo um clipe no novo, um react novo, eu estou olhando para aqui o tempo inteiro, eu tenho que olhar para ali e para a câmera, mas vamos lá, está aqui, e depois que você assistir aqui com a gente, corre lá e assiste com eles, o link está aqui na descrição, e apareceu aqui no card o outro react que nós já fizemos hoje. É isso mesmo, vídeo rápido, sem corte, sem adição, só para você sacar e ficar sabendo os lançamentos dos vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas. Julio, está preparada? Estão ansiosos para esse clipe, eu vou lá, Fadi Minas, arrasa, 1, 2, 3 e... Foi! Festa, Nosso Lar. Nosso Lar. Fadi. Eu estou muito ansiosa para você. É tempo de festa. Qual será a sua desculpa? Já começou massa, hein, gente? Agora, olha, o internato sempre é muito bom. Ah, é sempre muito bom. Ah, é sempre muito bom. Ah, eu amo essa música. Você já conhece? Eu já ouvi essa música. Eita, estou preparando a festa. Fala as cores, né? Fala as cores. Fala as cores. Nada, nada. É o céu, gente. Nosso Lar é o céu. Os adultos só lutam com os jovens. O céu, gente. Não sei se você percebeu, mas essas frases que estão aparecendo são desculpas que jovens dão para não tentem a festa. Não sei se você percebeu, mas essa frases que não tentem a festa. Não sei se você percebeu. 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 Eita, olha aí Ateuso 22, um convite foi falado Venham logo para a festa Está tudo preparado Só que eles disseram não E os servos maltrataram O rei foi e convidou todos Que na rua ficavam A mesa já está pronta Nessa festa, a entrada é branca A única exigência é Estar com as vestes brancas E isso representa ter sido Purificado lá no sangue Do cordeiro que não tem Nenhum pecado Aceite o salário Que hoje é feito por você Curtir ao lado de Cristo Isso sim é que é viver A festa começou Já escuto de repente Anjos pulam de alegria O pecador que se arrepende Amém! Amém, gente, que massa, que massa É isso, isso é a alegria A felicidade Olha, lá eu vou me despedir A desculpa Não vou me despedir Não vou me despedir Desculpa Posso ele em quem chamar Vem comigo Vamos juntos Aceita logo Não embaça Pegue o ingresso Para essa festa Eu te garanto É pela graça Amém Pela graça É a alegria A gente vai pra um lado E a alegria Felicidade Acho que é a alegria Essas duas das feitas em que o céu vai ser aquela barriga parada, amor, nossa. É um lugar feliz! Ela tá cheia de francesa, amor. Como nós queremos chegar logo nesse novo lar. Que massa, que massa, Fade Minas. Muito massa. E a participação do BJ, top demais, gente. Ele realizou o sonho da vida dele. Sempre quis cantar, sempre quis cantar. Gente, é isso, o céu é isso, o céu é alegria, diversão. É tipo quando a gente se encontra com os amigos, a gente quer sorrir, a gente quer abraçar, a gente quer pular, quer comer junto. E muitas pessoas têm ideia desse céu monótono por conta de alguns cristãos, infelizmente. que é aquele cristão ranzinza, que diz, ó, não pode sorrir, cristão não pode sorrir. Ou não pode cantar assim, desse jeito, daquele outro jeito. Onde foi que você viu isso? Nossa, nada a ver. Então, é alegria, o céu é alegria e eles estão anunciando de maneira jovem, para o jovem, para o adolescente, ó. O céu é alegria, não é nada disso do que outras pessoas passam essa ideia. O céu é um lugar cheio de bênção, gente. Vai ser vida eterna e vida eterna vai ser coisa boa. Tudo que Deus fez foi bom. Gostou desse clipe? Coloca aqui nos comentários, deixa o like nesse vídeo e aqui na descrição. Você pode ir lá assistir o vídeo lá no canal original. Então, assiste lá também, deixa o like, comenta, fala o que você achou. E não esqueça de mostrar Jesus de uma forma dinâmica, feliz para as pessoas. Para que essas frases que apareceram durante o clipe, que muitos jovens pensam, ah, os adultos são chatos, eles não gostam da gente. Para que isso não se repita mais. Vamos mostrar Jesus. Jesus era uma pessoa muito cativante. A Bíblia fala que as crianças sentiam o prazer de estar na companhia de Cristo. Elas corriam, sentavam no colo dele e ouviam uma história. E se Jesus fosse uma pessoa triste, fechada, com aquela cara assim de poucos amigos, qual criança teria o prazer de estar na companhia de Jesus? Jesus era muito feliz, muito bem-humorado, acessível, legal. E é esse Jesus que nós temos que mostrar para as outras pessoas. Aqui na descrição também está o outro react que a gente fez com o clipe da Evelyn. E é isso, foram reacts hoje, na sexta-feira. Você curte reacting? Se você quer que a gente faça mais dos clipes novos que estão lançando, deixa aqui nos comentários. Meu nome é Igor Rocha. Julie! Que o Senhor te abençoe e tchau!